Olá meus amigos criadores das aves tipo top! Tudo bem com vocês? Você vai colocar a fêmea do trincaferro para reproduzir? Então, confira cuidados importantes neste momento! Reprodução da fêmea do trincaferro O trincaferro é um dos pássaros silvestres mais apreciados no Brasil, especialmente pelo canto. Ele é encontrado na natureza da Bahia até o Rio Grande do Sul, vivendo muito em matas, capoeiras e pomares. Quando é criado em casa, essa ave exige um série de cuidados, especialmente quando o assunto é reprodução, já que tem particularidades para o processo ocorrer da forma mais tranquila possível. Em se tratando de pássaros de forma geral, o período melhor para a reprodução costuma ser no período mais chuvoso do ano, ou seja, setembro até o mês de março. Por isso, é importante respeitar o ciclo natural e nunca fazer com que a ave se reproduza à força. E com o trincaferro não pode ser diferente. A fêmea dessa ave, emite alguns sinais quando está no período fértil para a reprodução, como uns sons baixos e sequenciados. Além disso, ela fica bem agitada e consome até mais água. Se você notar qualquer um desses comportamentos, é necessário colocar as gaiolas do macho e da fêmea próximas uma da outra. E também na gaiola da fêmea, deixar material para ela fazer o ninho, como fiapos de raízes finas, fibras de coqueiro ou crina de cavalo. Quando a fêmea estiver confeccionando o ninho, estará pedindo gala, que em outras palavras, a presença do macho reprodutor para a procriação. Somente nesse momento que se pode juntar ambas aves. Se colocar antes, pode ocorrer brigas e nada de cruzamentos. Então, tenha bastante atenção para agir na hora certa. Ah, para facilitar, outro sinal que ela dá quando está preparada para a reprodução é ficar estática, como se estivesse em transe. Dessa forma, se o macho entrar na gaiola e a fêmea do trinca-ferro continuar parada, tudo se sairá bem. Já se acontecer o contrário, ficar movimentando e mexendo a cabeça, ainda, é fundamental esperar mais um tempo. Não se esqueça de mais um detalhe importante, as dimensões mínimas ideais de gaiolas para a criação devem ser em torno de 70 por 32 e por 42 centímetros. Com um tal espaço amplo, fica mais fácil a reprodução do trinca-ferro ser bem-sucedida. A postura das fêmeas do trinca-ferro costuma ser de dois a três ovos, apresentando coloração verde-azulada, com pintas pretas. Nascimento dos filhotes Depois da reprodução, o nascimento dos filhotes, geralmente, ocorre após 13 dias. E aí entra outra obrigação do criador das aves, que é oferecer diariamente alimentos adequados para o desenvolvimento dos filhotes. Para facilitar esse processo, é necessário visitar um especialista para que todos os pássaros cresçam e saudáveis e com todos os nutrientes essenciais. Lembrando que nós temos um e-book de criação de trinca-ferro. Link na descrição. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para que você já possa receber os próximos vídeos. O canal Aves Tipo Top, agradece. Que Deus continue te abençoando, amém.